E aí, galera, beleza? Depois de um tempo, hoje realmente teremos um dossiê. Dossiê mesmo, daqueles que vocês gostam. E esse dossiê especial, eu vou estar estreando aqui uma nova série, que é Eleições 2020. Esse daqui vai ser o primeiro dossiê das eleições de 2020. Não é só sobre as eleições, vou explicar aqui um pouquinho. Nas últimas horas, às vezes você nem sabe, teve mais um escândalo do caso Flávio Bolsonaro e o Queiroz, agora envolvendo Paulo Marinho. Ele fez algumas declarações, vou estar trazendo para vocês. E o Paulo Marinho, para quem não sabe, ele é pré-candidato a prefeito do Rio de Janeiro. Então, vamos estrear também um dossiê sobre essa questão toda do Flávio Bolsonaro e também iremos falar sobre o Paulo Marinho. Já que ele quis aparecer na mídia, vamos dar espaço e apresentar quem é esse cidadão. Então, sem muita delonga, vamos ver aqui se Flávio Bolsonaro realmente é culpado, se não é, quem é Paulo Marinho. Então, gente, a matéria saiu nas últimas horas. Então, acabei de dar o print aqui. Tem quatro horas, creio eu que deve ter saído aí no Brasil em torno de duas da manhã. Entre meia-noite e duas da manhã as matérias. E diz assim, ó. Verdade acima de tudo. Fazer a coisa certa acima de todas. Foi um tweet que ele fez. Uma matéria que ele deu basicamente entrevista para a Folha de São Paulo, que tem aqui o título, né? P.F. avisou Flávio Bolsonaro de que pegaria Queiroz, a firma ex-aliado, no caso Paulo Marinho. E aqui tem a matéria. Quando você abre a matéria, essa parte mais central desse aviso, ele diz, né? As revelações que Marinho diz ter ouvido do filho do presidente nesse encontro são bombásticas. Segundo ele, Flávio disse que soube com antecedência que a Operação Furna da Onça, que atingiu Queiroz, seria deflagrada. Então, antes de a gente começar a falar do Flávio, propriamente dita, vamos analisar só um pouquinho essa matéria, para a gente começar a conhecer um pouquinho do Paulo Marinho e a gente tentar fazer um juízo de valores sobre o Flávio, né? Então, essa matéria que já teve uma coisa assim no início que eu achei muito engraçado. Que o Paulo Marinho lhe aproveita também para criticar Bolsonaro. E ele fala assim, ó. Eu olhava o capitão com aquele jeito tosco dele e algumas coisas me chamavam a atenção. Por exemplo, ele era incapaz de agradecer as pessoas. Chegava a empregada minha, servia a ele um café, um assistente entregava um papel e ele nunca dizia um obrigado. Isso aí não condiz com o que o pessoal normalmente relata de Bolsonaro. E aí eu fico pensando, pô, Bolsonaro trata tão mal os empregados? Então, por que será que a empregada, a empregada não, a cozinheira de Paulo Marinho, largou Paulo Marinho para ficar com Bolsonaro? Matéria aqui da Veja, de 21 de janeiro de 2020. Só esqueci de colocar o Veja, mas é da Veja. Aqui, ó. Jair Bolsonaro rouba a cozinheira de ex-aliado, Paulo Marinho. Mais ou menos o que foi que teve? Tinha tido aquela questão do atentado contra Bolsonaro. Ele pegou a emprestada meio que a cozinheira do Paulo Marinho arrair, porque tinha lá fazer um monte de comida que Bolsonaro gostava. E aí ela ficou lá um tempo, depois ela voltou para a casa do Paulo Marinho. E a matéria vai lá e diz, né, que pouco tempo depois que ela voltou para as caçalolas do patrão, o caldo entre Marinho e Bolsonaro começou a entornar. Os dois romperam logo após a vitória na eleição. Para a posse em Brasília, a Rai foi convidada de honra de Bolsonaro. E o Marinho ficou de fora, né? E aí vai falar como ela foi vestida e por aí vai. E aí vejam só. Ao longo de 2019, Rai seguiu como cozinheira-chefe da casa de Marinho. Era cozinheira-chefe. Com um salário de R$ 4.500 e benefícios como plano de saúde para sua família. Ela viajava com frequência para Miami, onde o empresário Tua Imóvel também já visitou a Disney levando uma filha em uma viagem com a família de Marinho. E aí vejam só. Mas o tempo da relação não era mais o mesmo. Segundo algumas pessoas próximas, Rai mostrava-se menos disposta no trabalho. Em outubro de 2019, para surpresa dos patrões, pediu demissão. O filho, a relação de trabalho de 25 anos, veio tendo como cereja do bolo a traição. Um mês depois, 22 de novembro, a Rainey dos Santos, a cozinheira da família Marinho, apareceu no diário oficial nomeada para o cargo de assessor técnico no gabinete pessoal do presidente da república com salário bruto de R$ 5.658. A cozinheira, então. Bolsonaro aí, que o Marinho fala que é extremamente mal educado. mostra aí que, não sei, pelo menos ele conseguiu cativar a Rainey mais do que ele. Fica aí para análise. E aí vem a matéria lá sobre essa questão aí do Flávio. Ele basicamente, ele diz assim, que lá, ele ouviu isso aí do Flávio, lá mais ou menos começou a ter esses relatos no dia, na quinta-feira, 13. Foi aí lá em dezembro, por volta aí das oito e meia da manhã, que fala aí, chega o Flávio, Flávio Bolsonaro, advogado do Vitor Alves e por aí vai, blá blá blá, chegaram lá para contar essas coisas. E olha como as coisas agora começam a ficar muito estranhas. Sarita Coelho lá no Twitter diz assim, ó. Meu Deus, olha o desespero do Paulo Marinho. O homem do Dória no Rio de Janeiro, pré-candidato a prefeito e suplente do Flávio Bolsonaro lá no Senado. Ele é suplente de Flávio, vejam só. Flávio exonerou o gabinete quando foi eleito. Você, se tivesse um segredo, contaria para um oportunista em quem você não confia? E aí, gente, a matéria aqui é o de 16 de setembro de 2018. Setembro de 2018. Veja, foi bem antes do relato que o Paulo Marinho fala que o Flávio contou para ele. Suplente de filho de Bolsonaro no Rio de Janeiro é suspeito de ocultar patrimônio. Matéria da Folha. Vejam só como é que a Folha trata de Paulo Marinho. Um cara suspeito de ocultar patrimônio. Então, empresário Paulo Marinho foi indicado a contragosto do candidato Flávio Bolsonaro. E lá na matéria de novo, aceitou a contragosto. Ele não queria. Então, não é engraçado que ele ia contar logo para alguém que ele não gostava? Mas tudo bem. Sabe o que é mais estranho ainda? Que em fevereiro do ano passado, 18 de fevereiro de 2019, na matéria aqui assim, fora do governo Bolsonaro, Bebiano voltará a advogar e não descarta a vida política. E aí nessa matéria, tem várias paulas aí. Entrevista à Globo, empresário Paulo Marinho, um dos principais aliados de Bebiano, afirmou que o ministro não descarta disputa eleitoral. Na verdade, a entrevista é quase do Paulo Marinho falando do Bebiano. Só que aí tem um pedaço que o Paulo Marinho começa a fazer algumas afirmações que contradizem essa matéria das últimas horas. Que ele sai assim, ó. O empresário sai em defesa de Flávio, no caso em que é investigado por movimentações atípicas de seu ex-assessor, o Queiroz. Marinho nega a versão que se propaga na internet de que, junto com o Bebiano, o Marinho articula para que o filho do presidente perca o mandato e aí ele assuma lá como senador. Ele vem falar, ó. Eu tenho absoluta convicção de que o Flávio é inocente. Eu só fiz ajudá-lo o tempo inteiro. Nunca fiz nenhum movimento que pudesse ser com movimento contra ele e por aí vai. Mas é que engraçado, ó. Eu tenho absoluta convicção que o Flávio é inocente. Então, peraí. Em fevereiro do ano passado, era inocente. E agora ele fala, então, ele meio que prevaricou, ele sabia de um crime, ele não quis falar. Que negócio, assim, mais estranho, né? E depois ele vai lá falar, né, que essas versões são plantadas na internet porque quem só faz o dia inteiro fomenta a intriga no governo e por aí vai. E também aqui, ó. Uma matéria de dezembro do ano passado, dono de caso usado em campanhas de Bolsonaro, relatera de Queiroz ao local. E aí lá, ó. O empresário afirmou que não teve mais contato com o senador desde a eleição. de se acreditar, de fato, na inocência de Flávio e que ele foi traído pela confiança de seu assessor. Então, peraí. O cara que falou por duas vezes que acredita na inocência de Flávio Bolsonaro em fevereiro e dezembro de 2019, resolve agora, em maio de 2020, num período que os governadores estão sofrendo uma pressão grande, a gente tá aí com um esquema de corrupção que foi descoberto. A gente tem aí o Covidão, como se fosse a lava jato aí das compras sem licitações, da quarentena. E aí, nesse período, Witzel, vocês estão vendo o inquérito de Witzel, basicamente já foi parar no STJ, pessoas já foram presas lá. E aí aparece isso. Não é muito estranho? Ele teve esse tempo todo pra falar, deu várias entrevistas, que ele falou que o Flávio era inocente, mas agora não. Agora o Flávio, de informações de bastidores da PF. Cara, o que que tá acontecendo aqui? Isso aí tá muito estranho, né? Então, fica esses questionamentos. A gente não vai questionar muito sobre o Flávio, que vai depender. A gente não tem como provar nada do Flávio. Mas vamos falar, então, quem é Paulo Marinho, porque ele tá em trás de holofote. Ele que é holofote, a gente vai fazer aqui já o nosso dossiê pras eleições de 2020, pra você conhecer o deputado aqui, que é um pré-candidato, prefeito do Rio de Janeiro. Pré-candidato que, inclusive, já forneceu uma entrevista para o MBL. Não precisa falar nada, né? PSDB, MBL, Paulo Marinho. Mas vamos continuar. Vejam só, quando essa matéria sai, pra gente começar a entender Paulo Marinho, essa matéria, quem ele é, em que contexto o Paulo Marinho entra, ele faz parte da nova esquerda, você vê, todas as pessoas que vieram divulgando. O Noblar, e o Noblar vai fazer muito sentido quando a gente falar do Augusto Nunes, a gente vai falar do Augusto Nunes hoje, aquele seu jornalista das antigas, que nós temos que respeitar, né? Beleza. Mas aqui, Cecília Oliveira, do Intercept, Noblar, Humberto Costa, Randolfinho, Renan Santos, Noblar de novo, e o Kataguiri. Vejam só quantas pessoas, né? Inclusive, a entrevista é pra Mônica Bergamo. Vocês estão vendo, todo mundo é que deu repercussão nessa matéria. Então, vamos pra gente começar a analisar essa matéria, sobre o Flávio e por aí vai. Tem algo que eu acho bem essencial. Foi um pronunciamento do José de Seu, deu aqui pro relatório reservado, uma matéria que se intitula Nas Redes Sociais, Eles por Eles. E o José de Seu fala, não vamos atrás de Bolsonaro, deixa lá que Lula vai atrás de Bolsonaro e por aí vai. Vamos focar aqui no final. O projeto é desestabilizá-los, aqui ó, cometendo a imagem do papai. Ou seja, vamos atrás dos filhos. E a gente vai tentar queimar Bolsonaro através dos filhos. Que, estão vendo, né? Vão querer envolver agora Bolsonaro de novo, falar que é o filho de Bolsonaro, Bolsonaro já não tá conseguindo gerenciar o país, toda aquela narrativa que vocês estão cansados de ver, né? Então, vocês estão vendo aí que o Disseu falou isso. E aí, esse ano, aqui no Knockout, mais uma vez, o impeachment, o golpe virá. Matéria do próprio Disseu também. E ele fala que agora é o momento da esquerda se juntar à direita liberal. Que, na verdade, é a esquerda liberal o que a gente conhece como a nova esquerda, né? O pessoal do NBL, o pessoal do Novo e por aí vai. Você vê também que a própria época faz uma matéria muito similar, porém, em vez de chamar de direita liberal, eles chamam de direita democrática. E até falam, que Luciano Huck chegou a defender publicamente que o presidente entrega o governo a Milton Mourão. E aqui fala da questão, que Flávio Indino do Maranhão não só busca um canal com o Luciano Huck. A aproximação PC do B com o Luciano Huck, o PSDB e por aí vai. Vocês estão vendo como isso daí começa a parecer que faz sentido nessa narrativa, né? Mas vamos continuar aqui pra gente mostrar alguns fatos. Vocês veem que a nova esquerda vem se juntando é de hoje. Veja aí vários encontros sensacionais, todo mundo junto. E aí, algo muito interessante pra gente entender sobre o Paulo Marinho é a Jovem Pan. Por quê? Porque o filho dele trabalha na Jovem Pan. É o André Marinho, aquele dublador, dublador não, imitador do pânico. Quando você lembra do início do ano, a Jovem Pan ainda tinha o Filipinho à frente, né? Com diretor e por aí vai. E aí, a Jovem Pan tinha feito algumas previsões pra 2020. A de Filipinho era falar com a ala ideológica, que realmente é a ala que apoia o bolsolavismo quando eles gostam de falar. Somos nós o gado. E o Constantino, ele vem falar que o Bolsonaro precisa deixar os filhos de lado. Sempre aquela narrativa que não começou de hoje, vocês veem, novembro do ano passado, Felipe Mora Brasil. Se lembra, eles tentaram criar essa alcunha da direita flaviana, mas não funcionou, não pegou. Na época, Renan Santos também no MBL, direita flaviana, Arthur Duval, vem aqui também falar da questão, pra ter Flávio livre, pode ter Lula livre também. A mesma narrativa da direita flaviana, Flávio Bolsonaro e por aí vai. Sempre essa coisa, vamos se juntar, vamos atacar o filho e foram várias e várias vezes. Jovem Pan é essa que vocês sabem o vínculo com o PSDB do Paulo Marinho. Como a Cássia já trouxe, a gente já trouxe em vários dossiês, algumas matérias que são muito interessantes sempre que a gente for falar de Jovem Pan em PSDB. Essa matéria aqui é o do jornal GGN que diz que Jovem Pan recebia 10 mil reais por reportagens pro Kassab. E também a entrevista aqui do Diário Centro do Mundo, uma matéria que diz que o governo Alckmin aumentou o investimento publicitário no site da Jovem Pan e que fala que no período lá, basicamente, Alckmin investiu quase 16 milhões. E pra fechar, botar a tampa na nossa panela e começar a cozinhar aqui pra gente falar um pouco mais, essa matéria aqui do UOL que o âncora da Jovem Pan que fez 21 anos de casa ele foi demitido no dia seguinte. E aqui no final ele fala para mim desde sempre Lula, Aécio, Temer, Alckmin e milhares de outros se equivalem. Mas a lei lá na Jovem Pan era só criticar o PT e abafar o resto. Vocês sabem, não pode falar do PSDB. Vocês sabem todo vínculo, Dória. Quando a Jovem Pan inaugurou os novos estúdios o Dória foi, Dória criou um financiamento pra ajudar as rádios a se modernizar. Eu acho, né? Que não sei se a Jovem Pan utilizou essa verba ou não. Mas enfim. E aí, a gente vê Bebiano. Por que falar de Bebiano? Por quê? Porque Paulo, Mário e Bebiano são amigos há mais de 30 anos. São como unha e carne. E você tem que lembrar que toda vez que tínhamos uma crise no governo, algum vazamento às vezes, quem tava lá no dia seguinte Gustavo Bebiano. Primeira vez que Bebiano Bebiano basicamente foi na Jovem Pan. Foi no programa Pingo nos Is. Foi no dia depois que Carlos Bolsonaro vazou aqueles áudios lá na questão do laranjal do PSL tentando queimar Bolsonaro. E aí Carlos Bolsonaro soltou pra mostrar que o pai não tinha nenhum envolvimento. E aí Bebiano foi lá. Na época até vazaram os áudios. Quem vazou os áudios contra Bolsonaro foi o próprio Augusto Nunes. Ele até assume depois. A gente vai mostrar isso. E vocês percebem que quem foi a época que Felipe Moura Brasil havia assumido a direção. Depois Bebiano volta mais uma vez na rádio. Foi naquele momento lá do Delegado Valdir. Quando saiu o áudio Delegado Valdir saiu na quinta. Na sexta-feira quem tava lá no Pânico? Bebiano. A noite foi o Julián Lemos. Na segunda-feira foi a Joyce no Pânico. E a Joyce de noite tava no Roda Viva. Vocês sabem como é que funciona também, né? TV Cultura, Estado de São Paulo. E depois Bebiano foi mais uma vez naqueles escândalos até do Panetone. A gente vai falar pra relembrar vocês. Pra você ver. Ele foi de novo. Pra lá. Só que dessa vez ele foi no 3 em 1. E aí, galera? Paulo Marinho. Vamos falar um pouquinho da família Marinho. Juntar. Vai fazer sentido quem tá falando de Jovem Pan. Pra você ver como tudo vai se encaixando. Filho de Paulo Marinho. É o André Marinho. Vocês podem ver. Além de trabalhar na Jovem Pan ele é presidente e fundador do LIDE Futuro, Rio de Janeiro. Vocês sabem que o grupo LIDE é o grupo de João Dória. E vocês veem, né? Que o que é o grupo LIDE criado por Dória vai discutir mercado de canabidiol. E vocês sabem quem é, né? A verdinha. LIDE Futuro braço do grupo Líderes Empresariais criado hoje pelo governador de São Paulo João Dória em 2003 vai promover debate sobre a comercialização do canabidiol substância na planta canábis. Aí vocês veem, né? O grupo LIDE LIDE Futuro ele se diz aqui fundador do LIDE Futuro Rio de Janeiro. Tá vendo aí, né? Coisa assim meio estranha. Você vê que o André Marinho trabalhava na Pan até já fez críticas a Eduardo Bolsonaro no evento da MBL falou lá que como foi que ele falou na vez que ele foi ele falou assim ah, no dia que Eduardo Bolsonaro foi lá no pânico ele basicamente pediu pra eu sair que ele não se sentia bem com minha presença lá e por aí vai. E como é que um cara desse quer ser um embaixador que ele não consegue nem debater comigo se sente mal comigo vai ser ver, né? Junto com Henrique Meirelles junto com o Witt por aí vai um menino bom um menino bom que com certeza vai entrar na política logo menos. E aí Paulo Marinho Dória vamos tentar aqui pra gente entender pra quando chegar nas eleições a gente saber quem que a gente tá voltando você vê assim, ó Matéria do Globo 15 de junho de 2019 Dória vira cidadão carioca e aponta Paulo Marinho para reerguer PSDB no Rio vejam só como foi, né? que Paulo Marinho foi chegar no PSDB o jantar para 400 pessoas entre elas políticos empresários advogados artistas publicitários e por aí vai blá 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 ex-aleado de Bolsonaro Paulo Marinho se filiou ao PSDB e assumirá o comando da legenda no Estado com a missão dada por Dória de renová-lo no início ele é só renovar só que como o Bebiano passou dessa não sei se por uma melhor Paulo Marinho agora vai assumir mesmo assim a frente vai ser até já é pré-candidato e quem tava lá nesse dia tava lá até a Joyce né? e a Joyce na época ainda falou estou com a patota do PSDB mas eu sou PSL hein gente? a gente viu realmente ela é PSL o João é meu amigo querido sei lá todo aquele envolvimento a questão da época do Bolsonaro e por aí vai dono de uma consultoria empresarial Paulo Marinho se aproximou de Dória graças ao grupo LEED grupo fundado pelo governador de São Paulo pra sua espécie de reunião dos principais líderes empresariais do Brasil em 2017 Marinho defendeu a candidatura do Tucano ao Planalto mas se distanciou após o PSDB preferir o Alckmin se Dória fosse pra presidente ele ia apoiar o Dória vocês estão vendo aí ele também aqui é sócio do Medina lá do Rock in Rio e por aí vai o Marinho é um cara bem high society da outra sociedade e aí você vê com quem ele se mistura olha aqui que jantar só gente importante Augusto Nunes Hélio Gaspari Roberto Dávila o pai dele ministro do STJ ministro do STJ Luiz Felipe Salomão e doutor Roberto Calil eita diacho só gente bonita vem cá gente se esse doutor Roberto Calil ele já apareceu em algum momento nessas conversas de quarentena lembra aí e STJ onde é que está mesmo o inquérito do Witzel beleza né teve aqui a fotinha com Augusto Nunes mais uma vez em um evento diferente que é por aí vai e aí galera falar só um pouquinho Augusto Nunes não custa nada né na época Augusto Nunes falou que ele vazou os áudios em confiança ele conhece o Augusto Nunes e o engraçado que em dezembro do ano passado o Augusto Nunes que participou de um podcast aí da Veja junto com o Noblá e a Dora Kramer que ele falou assim umas coisas que eu acho bem complicadas não tem imagem só áudio mas eu vou botar aqui vocês uns 50 segundos pra gente ouvir junto vamos ver aqui o que Augusto esse grande jornalista falou gente da família ou velhos amigos ou nenê vai se fechando num casulo nesse caso aqui é o caminho mais curto pra paranoia porque você nem dos você não tem nem áulicos por perto você não tem ninguém e você fica sujeito a delírios com esse aqui eu acho que se ele tá se referindo ao bebiano eu posso dizer com tranquilidade o seguinte né isso é paranoia porque eu vi poucas vezes eu vi alguém tão leal a um candidato se esforçar tanto para em troca de nada como o bebiano o bebiano fez a segurança do Bolsonaro nos primeiros dias da campanha isso aqui dá suficiente já né vejam só nunca viu um cara de tanta dedicação eita Augusto não tenho o que falar né Augusto o cara que valsou os áudios aí que é amigo dele há alguns anos já se conhecem esse é Augusto Nunes aí viu não vem pra mim cara não vem pra mim com ninguém da Jovem Punk comigo no colar me desculpa mas enfim e aí com a morte do bebiano até que é matéria do próprio Globo o PSDB escolhe Paulo Marinho pra substituir e partido de Vítio lança a candidatura de ex-juíza matéria lá pra vocês verem mesmo aí ó juntinho com o João Dória então vocês sabendo aí votando em Paulo Marinho você está votando basicamente em João Dória é o mesmo grupo aí o mesmo projeto de não sei o que é né de Brasil que não é mas enfim e aqui a matéria né o candidato a lobista geral da república saiba quem é Paulo Marinho o empresário carioca que já é apontado como uma possível fonte de problemas para o futuro futuro governo ele está sempre perto onde há poder e dinheiro já foi próximo até dos petistas matéria de 2018 novembro o pessoal já sabe dessa vez a cruzé acertou sabia que ele realmente causava problema e o noblá aqui ó em fevereiro de 2019 Bebiano foi quem inventou o empresário Paulo Marinho para suplência de Flávio Bolsonaro o capitão desconfia que Bebiano vazou para Globo informações sobre os rolos de Flávio e de Queiroz e aí galera olha só aqui vamos julgar aqui um comportamento um comportamento de Paulo Marinho vamos ver se isso aqui é um comportamento de um cara que você quer para prefeito matéria da época é a grande mídia a grande mídia que ele foi atrás por notoriedade disputa milionária nos Estados Unidos com o ex-amigo Nelson Tanuri virou a dor de cabeça de Paulo Marinho documentos mostram que ao menos desde 96 Marinho abre empresas offshore para comprar imóveis no exterior avaliado em 300 mil um dos carros que segundo os advogados dessa equipe era usado pelo Marinho em Miami um Rolls Royce Ghost 2013 registrado em nome da North Challenge já supera patrimônio declarado por ele no TSE você lembra lá do início que a gente falou na questão de ocultação de patrimônio vejam só o pessoal está falando que ele tem um carro que só o carro custa 300 mil dólares e no TSE ele falou que ele tinha 752 mil que é matéria da época em 2001 escutas feitas com autorização judicial revelaram conversas telefônicas nas quais Marinho combinava com Tanuri uma maneira de minar o poder do banqueiro baiano Daniel Dantas numa disputa societária com Bruno Ducharme presidente do grupo telecomunicações canadense TIW vocês estão vendo aí as movimentações as pessoas que estavam ligadas e olha só em novembro de 2016 Marinho argumentou à justiça da Flórida que a ação deveria ser encerrada porque ele não era morador do estado americano e portanto o tribunal blá 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 é isso aqui quer dizer grava isso daqui antes de decidir sobre a competência a juiz americana Joan Lennard acatou um pedido dos advogados de Tanuri para que fosse feita uma investigação particular a fim de provar que Marinho era sim residente da Flórida por meio de documentos como registro de agência de viagem e gastos em um spa feitos em nome de Marinho os advogados mostraram que o empresário havia estado na Flórida em 27 dos 48 meses entre abril de 2013 e maio de 2017 ou seja mais de 50% do tempo ele estava lá na Flórida pelo menos é o que relata aqui a matéria em depoimento Marinho retratou as inconsistências em relação às informações que havia prestado anteriormente nas quais constavam menos viagens teve um lapso de memória vocês estão vendo que o Marinho não é bom de memória porque em fevereiro em dezembro ano passado ele falou que Flávio Bolsonaro era inocente e agora ele lembrou que Flávio não é inocente mais então vocês estão vendo que é um padrão que não começou de agora já é um padrão que segundo pelo menos que a época relata já vem de um certo tempo e aí você vê aqui a matéria da Veja que é sobre essa questão aí matéria muito antiga 7 de dezembro de 2012 os detalhes do imbróglio que resultou na demissão de Ricardo Boixá então jornalista respeitado da Globo e aí fala né as gravações reproduzem diálogos de Itanuri com o presidente mundial da TIW canadense Bruno Ducharme definindo estratégia de atuação contra o Banco Opportunity de Daniel Dantas foram flagradas também conversas do principal assessor de Itanuri Paulo Marinho uma peça mais ativa nas negociações em favor dos canadenses Marinho que até ano passado trabalhava para Daniel Dantas é um personagem bastante conhecido na sociedade carioca está sempre próximo de cabeças correladas do mundo dos negócios e das mulheres bonitas como a atriz Maite Proença com quem foi casado as gravações envolvem também um dos mais influentes repetitores do país o Ricardo Boixá vejam aí mais ou menos como é o dia a dia do Marinho você quer esse cara como prefeito é sua escolha e aí você vê matéria de 2018 Paulo Marinho não comparece à CPI para depor sobre Grampo o assessor Paulo Marinho que foi alvo de Grampo em 2001 em um suposto caso de espionagem empresarial não compareceu à reunião da comissão parlamentar de inquérito das escutas telefônicas clandestinas iniciadas há pouco Marinho informou que estava em um check-up médico marcado para hoje o deputado Marcelo Itagiba que solicitou o depoimento disse que vai marcar uma nova data então você está vendo ao Marinho ele precisa assessor do Tanuri por aí vai o cara ele não pode ir na época você sabe né sempre acontece um problema aí de saúde é normal um check-up beleza né um check-up médico realmente é uma coisa que você não pode adiar você tem que ir naquele dia e aí só para a gente agora fechar aqui o vídeo você conhecer um pouquinho para o vídeo não ficar muito longo só para falar aqui umas coisas de Flávio Bolsonaro porque não dá para provar o que o Paulo Marinho falou a gente vai ter que esperar mas se você deu para ver um pouquinho de quem é Paulo Marinho vejam só nos últimos dias quando teve essa questão toda de Sérgio Moro por aí vai o Intercept tinha feito uma reportagem sobre o Flávio Bolsonaro falando algumas coisas e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro por meio do grupo de atuação especializado no combate à corrupção esclarece que em relação a matéria publicada no site Intercept rachadinha de Flávio Bolsonaro financiou prédios ilegais da milícia do Rio veiculada neste sábado a publicação não retrata a verdade dos fatos e que em razão do sigilo decretado nas investigações não é possível fornecer outras investigações no momento vocês estão vendo aí que não é de hoje que as pessoas tentam criar algumas narrativas que não são verdades o próprio Ministério Público mostrou e isso também se encaixa no que José de Seu falou vamos atrás dos filhos Intercept da esquerda Verdivaldo para lembrar para vocês do caso dos panetones também para você ver como a coisa com Flávio Bolsonaro sempre é tratada filho de Bolsonaro né Flávio Bolsonaro nega a lavagem e diz que PM comprou 21,000 em produtos de loja de chocolate o pessoal queria falar o laranja de chocolate na época vocês veem Rio Diego Saldé de Castambrósio os valores dos repassos variam entre 2,3 mil e 5,6 mil entre dezembro de 2015 e janeiro de 2018 ou seja foram basicamente o Natal de 2015 Natal de 2016 Natal de 2017 foram basicamente quase 3 anos de compras ao todo a empresa de Flávio recebeu 21,000 se lembra que na época o pessoal queria falar que Flávio Bolsonaro recebeu 20,000 cara foi 20,000 ao longo de 3 anos 3 anos e 1 mês ao longo de 3 anos e 1 mês recebeu 21,000 e aí diz a própria matéria diz que o panetone mais barato vendido na loja era 84,90 com 21,000 a quantia que a Ambrósio destinou a cota seria possível adquirir 248 panetones pra quem não lembra esse caso também o cara que comprou é dono de uma empresa de segurança e ele no final do ano ele entregava um panetone para seus clientes na época chegou até a ser divulgado gente o pessoal já tinha foto dos anos anteriores e quando eles iam levar pra vocês ver o Santa Vigilância o pessoal aqui entregando panetonezinho Copenhagen tudo certinho por aí vai mostrei na época isso foi em dezembro do ano passado mas você vê sempre como é que a mídia trata as questões dos filhos lembra o que o José de Seu falou no primeiro no início deixa o Bolsonaro de lado vamos atrás dos filhos porque eles vão se pronunciar e a mídia vai fazer o papel dela estão vendo aí mais fotos vejam só 248 panetones ao longo de 3 anos vejam só dá o que aí divide por 3 dá uns 80 panetones por ano e aí o cara que tem empresa que até loja de shopping por aí vai e aí na época ainda cheguei aí pra você ver tem até panetone mais caro de 219 que é o panetone de 84,90 era o mais barato lá na Copenhagen 94,90 94,90 84,90 e aí na época o Leitadas meses atrás fala assim agora que eu vi que o boleto do tal PM pagou o Flávio Bolsonaro foi depositado direto na conta da franquia dele da Copenhagen e não na conta pessoal como é que o cara vai lavar dinheiro na conta da franquia internacional que tem editoria externa dá licença vai tem isso aí né é uma empresa internacional que tem auditoria tem tudo mas o pessoal sempre quer criar as narrativas e pra gente fechar aqui o vídeo fechar aqui com um print antigo também de Eduardo Bolsonaro 12 de novembro de 2019 Dória está montando um timão pra entrar em campo em 2022 só perfil técnico Fruta o Alexandre de Flota como capitão Bebianos Leal mas só enquanto tem cargo explora os áudios Santos Cruz exemplo militar de lealdade Paulo Marinho reserva que quer ser titular e Choice a líder né e Joyce reserva né é o suplente Flávio Bolsonaro se Flávio Bolsonaro caísse ou cair em algum momento quem é que assumir o suplente que é o suplente Paulo Marinho mas ele queria falar que não que era narrativa nossa e por aí vai então galera na verdade aqui o intuito do vídeo é mais um dos seus das eleições já pra você saber um pouco quem é Paulo Marinho esse candidato um cara aí que tem algumas questões envolvendo ocultação de patrimônio que já foi envolvendo em grandes negociações no passado tudo aí a própria é matéria que a própria grande mídia com quem ele foi falar relata o cara que tem um problema de memória que no início do ano falou que não não eu tenho plena convicção na inocência de Bolsonaro depois ele perde o cara que fala que Bolsonaro não dá nem bom dia obrigado mas a cozinheira dele preferiu ir trabalhar pra Bolsonaro deixar de viajar pros Estados Unidos né pra Miami pra Disney então vocês tem aí algumas matérias mostrando como alguns fatos depois de um tempo foram elucidados mostrando que foram escândalos e mais escândalos não sei dessa vez o que foi que aconteceu se tiver que ser apurado que seja apurado mas como eu falei é um dossiê pra sabermos quem é o Paulo Marinho né o pai de André Marinho o cara ligado ao Dória grupo lead por aí vai então fico por aqui hoje um forte abraço tamo juntos e valeu e lembra aí de divulgar principalmente pros seus amigos cariocas conhecer aí o possível novo prefeito do Rio né só que não e aí e aí